Por meio de uma operação policial, drogas e materiais relacionados ao tráfico no Vale do Mucuri, né? A apreensão foi realizada pela Polícia Militar no bairro São Benedito, em Teflotone. É o Fantone que chega pra contar dessa ocorrência pra gente aí, Fantone. Rapaz, eu vi uma mesa... É, não vou chamar de farto, não, porque pra mim fartura é onde tem comida. Estreio aí, isso é pra nada... Eu vi uma mesa com um monte de tranqueira, Fantone. Nicomédias, a gente sempre fala aqui sobre as ações preventivas da Polícia Militar e principalmente no bairro São Benedito, na zona sul de Teflotone. Mas dessa vez, sinceramente, a apreensão foi mais expressiva, Nicomédias. Os pinos com substâncias semelhantes à cocaína, buchas e tabletes de substâncias semelhantes à maconha, crack, balanças de precisão. Embalagens para o comércio de drogas, isso a gente tem noticiado. É uma expressão, aliás, é a maior apreensão do ano, essa agora, já é a maior apreensão do ano de droga feita pela Polícia Militar nas ações preventivas. Essa região aí do bairro, no local onde foi feito, a polícia faz o monitoramento constante, mas constantemente os infratores, a mente infratora tenta se reestabelecer, se reinstalar, se posicionar. Mas o que me chamou a atenção, Nicomédias, nessa ocorrência, foi esse carregador Caracol. Você que é mais entendido de arma, eu não entendo de arma nada, mas você vai poder quantificar, qualificar, identificar o grau de nocividade desse carregador Caracol. Porque é incomum esse tipo de apreensão aqui em Teoflotone. E imagine bem, Nicomédias, o que vai trazer de paz e tranquilidade a apreensão desse equipamento, a retirada desse equipamento de mãos de pessoas que não têm respeito à lei ou que não têm respeito à vida. E mais um peso para a ação preventiva das equipes da Polícia Militar que foram até o local, identificaram esse material todo que foi retirado de circulação. E, Tônico Amédias, com isso aí, podemos dizer que essa ação preventiva, proativa, da Polícia Militar vai representar paz para Teoflotone, Nicomédias. Com certeza, aí eu vou te contar, esse carregador Caracol aí, aí é poder de letalidade, hein, Fantônico? É para o sujeito não ficar gastando tempo trocando o carregador, né? Às vezes é nove disparos, dez disparos, onze o carregador, né? Vai, coloca o Caracol, manda logo uma sequência de trinta, cinquenta, sei lá, capacidade, né? Cada um tem uma capacidade. Misericórdia, Fantônico!